Fim de semana com um encontro recheado de cultura na região central de Governador Valadares. Um grupo de amigos se reuniu e esse grupo tocou uma ideia muito legal, né? Essa ideia aí foi o Coletivo GV Cultural. A reportagem está aqui, pode balançar. O encanto que a cultura proporciona está justamente na diversidade que ela agrega. Existem sempre oportunidades para contrapontos e manifestações. E oportunidades é justamente o que busca um grupo de Governador Valadares mobilizado para que o espaço cultural seja realmente de todos. Cada um deles representa uma área diferente da cultura de Governador Valadares. O Igor. Patrimônio histórico e artístico. Matela. Produção cultural. Alexandre. DJ e produtor. Rose. Fotógrafo e arte educadora. O Danilo. Do movimento Hip Hop. E a Kênia. Pesquisadores, cinema e educação. E eles são uma pequena parte de um grupo que conta hoje com aproximadamente 40 pessoas e que formam o coletivo chamado GV Cultural. E o que eles querem com isso? Incentivar e ampliar que a cultura do município seja cada vez mais inclusa e diversa. Isso vem tanto fomentando a cadeia produtiva da cultura através dos trabalhadores, produtores, filmakers, atores, cantores, músicos instrumentistas. Diversas áreas da cultura têm sido contempladas com os eventos que têm sido feitos pelos produtores culturais e os fazedores de cultura. Então surgiu o coletivo para que a gente possa demandar aos gestores culturais da cidade que eles olhem para os fazedores de cultura e ouçam as pautas e as demandas da cultura valadarensa. O Danilo explica que, na prática, o coletivo fará com que os eventos ganhem ainda mais força. Na prática, todos os setores e os grupos que fazem parte do coletivo já fazem seus eventos, suas atividades. No GV Cultural, coletivamente, a gente se reúne mensalmente para tomar nossas decisões e fazer a nossa agenda também coletiva. E segue no Instagram, curte, compartilha, porque a gente vai postar os eventos que a gente faz, as atividades, oficinas, que todos esses grupos fazem. Também os currículos dos artistas que participam, temos artistas independentes também. Então pode seguir lá, porque vai estar lá centralizadas essas informações para as pessoas terem acesso, conseguir democratizar mais a informação também do que a gente faz e mostrar para as pessoas. Uma outra coisa que é interessante as pessoas saberem é que o coletivo não está só na cidade de Governo das Valadares, mas em todo o município. Então os distritos também, que têm os seus artistas, fazedores de cultura, podem nos procurar, procurar informar e como você pode fazer parte do nosso grupo. E aí a turma, viva a cultura, um beijão para a Rose, Rose Sabino, grande amiga, grande amiga.